Então, quando que foi amadurecendo a ideia de ser sacerdote, depois que teve esse pensamento ali na primeira Eucaristia, mas o amadurecimento... Foi um amadurecimento pouco a pouco. Inicialmente eu pensava ser missionário claretiano. Aí participei do encontro vocacional, isso em 77, eu devia ter 78, e aí, desculpa, 79, eu já tinha 13 anos, 16 anos. E aí eles acharam que era bom que eu esperasse mais um pouco, me acharam um pouco imaturo. E aí o meu pároco, eu conversando, ele era do clero diocesano, aí ele falou, por que você não entra aqui no seminário? E aí eu entrei, aí tomei a decisão. Era no seminário menor? Não, eu entrei na filosofia. Ah, então já entrou com 18 anos. Entrei com 17 anos. Ah, com 17 anos, tá. Entrei em 81. Então, 18 anos. Eu entrei no dia 18 de fevereiro de 81. Olha só. E 23 de fevereiro de 83, eu entrei na teologia. Eram dois anos de filosofia apenas. Você impressionou a capacidade que ele tem de lembrar de data, né? Parece comigo, né? Não, não. Eu não lembro nada de data. Algumas datas a gente guarda. É, não, algumas o senhor já citou umas seis aí, não é, amor? É, uma coisa impressionante. Amor, manda essa mensagem que chegou aí para o Felipe, para ele providenciar isso daí, por favor. A última que chegou desse relatório aí. Agora, a partir do momento em que o senhor ordena sacerdote, o senhor passou muito tempo em uma paróquia? Fiquei oito anos como vigário paroquial da paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida. Meu paro, eu quero parar um padre, era padre, cônigo, era cônigo Pedro Paulo Scaravino. Era um homem de muita experiência, me aprendi muito com ele. Hoje não tem mais cônigo, né? Algumas dioceses, sim. Ainda, no caso, para ter o cônigo tem que ter o que chamam de cabido, não é isso? Tem que ter o cabido. O cabido, isso. Depois do concílio se conservam o cabido naquelas paróquias, naquelas dioceses que já tem. Já tem, mas não se cria mais. Não se cria mais cabido. E se, aquelas que tem, quando morre o último cônigo, não pode restaurar o cabido. Ah, tá. Bom, então convivi oito anos com ele. Aí, em 95, eu fui ordenado dia 5 de setembro de 87. Em 95, então, eu fui para Roma, eu fui fazer o mestrado em teologia espiritual no Instituto Teresiano. Foi uma escolha proposital em relação a alguma proximidade que a vida do senhor já tinha com Santa Teresinha? Ah, tinha. Eu sempre vivi muito próximo do Carmelo. Ah. Muito próximo do Carmelo. Já no de Cabal tem as monjas do ramo calçado, mas eu estive muito próximo do Carmelo de Cotia. Sim. E do Carmelo de Cotia. Lá tinha uma madrinha espiritual, depois ela mudou-se para a Franca e tem um contato muito frequente com o Carmelo de Franca. E outros carmelos. Também eu tenho Cuiabá agora, São Paulo, aqui tem a minha irmã espiritual. Mas eu sempre tive muita... Eu, desde menino, sempre tive uma grande inclinação para essa questão da espiritualidade. O padre que me encaminhou para o seminário, ele era um homem muito, assim, afeiçoado a isso. E eu, já adolescente, já li Santa Tereza, São João da Cruz, antes de ler Santa Teresinha. Olha isso. Naquela época eu fui ler Santa Teresinha em 83, em 77, 78, já lia. Sim, no seminário. No seminário eu fui ler Santa Teresinha. Estava no seminário. Então, e eu sempre tive uma afeição muito grande. Isso levou o bispo a me propor de fazer esse mestrado em teologia espiritual em Roma. Quando se fala mestrado em teologia espiritual, é geral. Mas por estar numa universidade teresiana, existe uma inclinação para estudar uma espiritualidade meio que baseada ou iluminada pela vida de Santa Teresinha. Então, o tempo de mestrado, a gente revê todos os temas mais importantes da teologia na chave da espiritualidade. Ou então, na chave da experiência. Então, a dogmática, a Bíblia, a liturgia. E pelo fato de ser uma faculdade ligada à ordem dos carmelitas descalço, então, nós tínhamos doutrina de Santa Tereza de Jesus, doutrina espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus e doutrina espiritual de São João da Cruz. Olha só. Então, isso nos possibilitava conhecer melhor os grandes místicos do Carmelo. Olha só. Quanto tempo o senhor passou em Roma? Dois anos. Dois anos. Eu estava lá quando Santa Teresinha foi declarada doutora da igreja. Olha só. Em 97. Que graça, hein? Uma graça imensa. É, foi realmente providencial. E ali, como padre, oito anos e depois foi para onde? Depois de vigário? Depois eu voltei para Jabuticabau. Aí eu fui morar com um colega na paróquia São Benedito. Fiquei três anos e meio ali. O bispo, eu era coordenador de pastoral também. E tinha os encontros de espiritualidade, que a gente fazia mensalmente, reunindo pessoas da diocese. E fiquei como vigário episcopal. Aí, depois de três anos e meio, em 2001, eu fui nomeado paroco da catedral. E fiquei na catedral durante seis anos e meio. Aí eu fui transferido para bebedouro, agora só para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E ali eu fiquei praticamente dois anos. 90, 2008 e 2009. No final de 2009, eu fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo. De São Paulo. Aqui eu fiquei quase cinco anos, como vigário episcopal para a região episcopal Brasilândia. Ah, Brasilândia? É. E depois eu fui transferido em 2014 para Barretos, aonde eu espero viver e morrer lá. Olha que maravilha! Quando nomeia-se o bispo, na maioria, percentualmente falando, já se tem uma ventilação. Costumo dizer, mestrado em Roma já é um pé na cova. Na cova não, desculpa. É uma percadela. É, é um pé na cova. Porque, para ser bispo, tem que morrer para si. Deixa eu me ajeitar, né, amor? Desculpa, amor, não foi... Mas ser bispo não é fácil, não é uma... Nenhum padre quer ser bispo, porque não é fácil. Mas se tiver uma chuva de mitra, não fica nenhuma no chão. Brincadeira. Pois é. É, tem essa história, né? Não sei se o senhor já tinha escutado essa brincadeira, mas é verdade. Nenhum padre quer ser bispo. Mas se chover mitra, não fica uma no chão. Você concorda, André? É melhor ficar... É, André. Não, é isso mesmo. Não, mas eu já conheci muitos padres que recusaram. Ah, sim. Não, hoje se fala de 40%. A CNBB fala de 10, 4... Dizem não. Recuso. De 10. Isso é uma coisa que é meio que inédito. Porque a gente sabe que sempre teve que recusam. Mas hoje, de 10, 4 recusam. Isso é uma coisa que é impressionante. Agora, como que no caso do senhor já se ventilava? E como o padre o senhor escutou alguém já falando? Olha, Milton... Não. Eu fui muitos anos coordenador de pastoral. Então acho que isso me colocava muito em evidência. Fiquei dois, três anos, aí eu me afastei, aí o bispo pediu que eu retornasse à coordenação de pastoral. Praticamente cinco anos como coordenador de pastoral. Então a gente se coloca muito em evidência. Mas eu não tinha essa pretensão. Tanto que quando a minha transferência para Bebedouro foi a meu pedido. Eu era pároco da catedral. Aí eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Eu falei, não, mas eu já estou há 10 anos em Bejabuticabal. Três anos e meio na paróquia São Benedito. Seis anos e meio aqui na catedral, eu quero ir. Então eu pensava que eu ia para Bebedouro, ficasse lá mais uns cinco, seis ou sete anos. Ia para uma paróquia menor e aí... Mas não foi assim. Ia tranquilizar. 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 Tchau, tchau.